Hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios em São José dos Campos, aqui no Jardim Aquários, o senhor Paulinho dos Condutores, do PL, que é o presidente da Câmara de Jacareí. Senhor Paulinho, seja muito bem-vindo aqui. Eu quero lembrar também, isso é muito importante, o senhor Paulinho está aqui, claro e sempre estamos respeitando todos os protocolos sanitários. Existe o distanciamento, daí o senhor, o presidente da Câmara de Jacareí está sem máscara, tá ok? Senhor Paulinho, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui. Tempos difíceis a todo o planeta, particularizando aqui na nossa região também tempos difíceis, em que se evidencia cada vez mais a importância das câmaras municipais no gerenciamento e principalmente na proximidade com toda a população em tempos tão difíceis. Claro, a Câmara de Jacareí também não se furtou a este papel constitucional que tem e gostaria de saber para o senhor, para a gente começar, claro, vamos falar sobre a atuação durante esta pandemia dentro de Jacareí, mas particularmente com relação à parte que lhes toca, as sessões ordinárias na Câmara, importantíssimas para ela e para toda a população, como é que ficaram e como é que está sendo esta batalha também contra essa tão mal fadada pandemia. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Grau. Bom dia, Douglas. Bom dia. Na realidade, a Câmara de Jacareí, a gente está seguindo todos os protocolos, né? Que é do governo do Estado, né? Desde o começo a gente seguiu todos os protocolos e a gente está trabalhando em relação a isso, né? Eu acho que Jacareí hoje é uma cidade, né? Tem uma população grande, gigantesca, né? E a gente está seguindo todos aí a risca. Eu acho que é importante, né? A gente está vivendo aí momentos difíceis da nossa vida, né? E na sexta-feira agora o governo anunciou o fim da fase emergencial, né? A gente sabe que está muito difícil, principalmente para os comerciantes, né? Eu acho que não só em Jacareí, eu acho que no Estado de São Paulo inteiro que está passando por isso, né? A gente está vendo aí, infelizmente, a falência de muitos comerciantes, mas ao mesmo tempo a gente sabe a importância que é, né? De manter o distanciamento. Daí nós sabemos que enquanto não chega a vacina para todos, né? Eu acho que essa é uma das cobranças que a gente faz, né? Vacina para todos. A gente tem que seguir os protocolos, né? Seguir aí com o estudo da ciência. Então, eu acho que ainda o que temos hoje é o distanciamento, é o uso de máscara para que a gente não contribui com o aumento dessa doença tão terrível que está acabando com a nossa população. Perfeito, presidente. Muito bom dia para o senhor. Como é que está sendo o caso das sessões? Está tendo presença de público? Está sendo transmitida aí pela TV Câmara Jacareí? Como é que está acontecendo para quem quer acompanhar as sessões aí do legislativo lá em Jacareí? Então, a gente suspendeu, né? Seguindo os protocolos aí do governo do Estado, suspendeu as sessões de câmara, né? E agora na quarta-feira a gente volta, né? Volta, a sessão de câmara é normal, só não com os temas livres, né? Até mesmo para não retardar muito. E aí as pessoas já podem estar assistindo pela TV Câmara, né? Não presencial ainda, as pessoas não podem estar presencial ainda. Esse é o ato da mesa que a gente fez na sexta-feira. Mas eu acho importante a gente voltar, até mesmo porque nós esperamos aí que dias melhores virão. Perfeito. E também, presidente, uma pergunta que a gente teve a respeito de São José dos Campos no primeiro bloco, mas que também faz parte de Jacareí. A Câmara dos Vereadores aprovou recentemente a entrada de Jacareí no consórcio da FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, para aquisição de vacinas. Como é que os vereadores estão acompanhando tudo isso? Essa possível aquisição, caso o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal não dê conta? Como é que estão os casos de vacinação? Inclusive, Jacareí já registrou dois casos de falsa aplicação da vacina em Jacareí. Como é que os vereadores estão atuando neste quesito? Sim, eu acho que a Câmara de Jacareí foi uma das primeiras câmaras a votar por esse consórcio. Eu acho importante. E a gente sabe da dificuldade que é de não só Jacareí, vários municípios com a perca de arrecadação muito difícil. A gente sabe que se o governo federal não der conta de caminhar as vacinas, vários municípios já estão se articulando para reservar um dinheiro para comprar as vacinas. Isso é importante. Mas mesmo assim, eu acho que a gente não pode parar de cobrar, que é uma responsabilidade do governo federal. E a gente tem que continuar cobrando. E se caso tiver que comprar, com certeza nós em Jacareí vamos estar trabalhando para isso. Porque o que importa agora são a vida das pessoas, a vida da população. E a gente tem que trabalhar para que essa vacina chegue, para que as pessoas possam se sentir mais seguras. Perfeito. E presidente, a gente está falando aqui de combate ao coronavírus. Obviamente que a gente sabe que a vacinação é o que deve acabar com essa tal pandemia. Mas aqui no Brasil, como a vacinação ainda está um pouco lenta, talvez mais a longo prazo. Quais medidas de curto prazo a Câmara está aprovando, está votando lá em Jacareí? A gente sabe, por exemplo, que o combate aos fluxos é muito importante nesse momento. Como é que os vereadores estão tratando essas medidas mais agora, curto e médio prazo, para acabar com a pandemia? Sim, eu acho que é importante. A gente está trabalhando, a guarda municipal, a fiscalização, trabalhando direto dia e noite para coibir. Quando, na realidade, existe até muitas pessoas que dizem o seguinte, que a vacinação tinha que começar pelos menores. Que, infelizmente, os fluxos, ao final de semana, a aglomeração acabou, que muitos se contaminando e levando para as suas casas. Aí, seus pais, suas mães pegando. Mas a gente sabe que é importante não relaxar agora. Eu acho que é importante continuar essa fiscalização pegando duro. E a gente pede muito. Eu acho que é um trabalho de conscientização nas pessoas, principalmente quem tem chacras aí, que aluga aos finais de semana. Começar a se conscientizar, não alugar mais para que aconteça esses fluxos. A gente viu em Jacareí, São José, em várias degas, que ficavam abertas até a noite. As pessoas se aglomeravam muito. A gente acabava passando e vendo. E muitos jovens não têm a noção de que é o perigo. Muitos não usavam máscara. Mas, enfim, eu acho que é um trabalho de conscientização, que, aos poucos, eu acho que as pessoas começaram a se conscientizar e ver que, realmente, essa doença é uma doença terrível. Inclusive, foi uma indicação do senhor, uma das medidas que pode coibir esses fluxos é a atividade delegada da Polícia Militar. Qual foi a indicação que o senhor fez para o Poder Executivo sobre essa tal atividade delegada da Polícia Militar? Sim, a gente fez essa indicação para o prefeito. O prefeito está estudando, a gente está cobrando. Eu acho importante. Aqui em São José já tem. E a gente sabe que, infelizmente, a crise está só começando. E, conforme aumenta a crise, a insegurança das pessoas aumenta mais. E aí a gente está vendo um decreto do governo federal coibindo concurso público. E, com isso, muitos policiais que se aposentam. E a gente já tem uma defasagem em Jacareí e, com certeza, aumenta. E essa atividade delegada, com certeza, vai fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de segurança. Que é, nada mais, nada menos, autorizar os policiais a trabalhar e usando devidamente suas fardas. Que hoje já existe isso. A gente vê em vários locais os policiais fazendo os bicos, trabalhando. Então, a gente viu essa possibilidade e a gente vai continuar cobrando e trabalhando em relação a essa questão da atividade delegada. Porque eu tenho certeza que vai ser muito bem para a nossa cidade e mais segurança para as famílias. Pois é, senhor presidente da Câmara de Jacareí, senhor Paulinho. Eu comecei essa... Nós começamos essa entrevista exatamente no sentido da proximidade maior que se revelou nessa pandemia entre os poderes, principalmente nos municípios e a sua população. Na verdade, todos os senhores são a linha de frente do direito dos cidadãos que tem nos senhores, claro, a primeira, o primeiro contato do como devem ser conduzidas as coisas. Parabéns à Câmara de Jacareí. E eu gostaria, infelizmente, nós temos um tempo restrito aqui para a entrevista, mas que o senhor desse aqui uma mensagem aos jacarienses com relação exatamente à atuação da Câmara Municipal nesse, claro, momento tão difícil e tão trabalhoso a todos. Qual? Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem com o nosso cordial muito bom dia. Eu acho que está sendo difícil para todos nesse momento que a gente vive. Eu acho que todo mundo está se sacrificando. E a gente pede para a população ter um pouquinho mais de paciência para que respeite os protocolos. Eu acho que isso que é importante. Juntos, unidos, para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa pandemia. E nós vamos continuar cobrando. Eu acho que temos que cobrar, sim, do governo estadual, do governo federal. Eu acho que é cobrar vacina para todos. A gente está vendo aí no dia a dia. Jacareí hoje começa a vacinação nos professores. Mas a gente sabe que não basta vacinar algumas categorias. Eu acho que o que nós temos que exigir é exigir a vacina para todos. E dizer que o povo brasileiro, a população da nossa cidade é um povo aguerrido. E com certeza, sem sombra de dúvida, um pouquinho de esforço de cada um, a gente vai conseguir superar mais esse ataque que está tendo aí em cima da nossa população. Não tem dúvida, senhor Paulinho. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu ainda faço uma lembrança aqui que é muito importante. A educação de todos nós diz exatamente isso. Em épocas difíceis, nem todas as decisões agradam a todos. E nem todas são tão legais, boazinhas ou convenientes. Mas é hora de nós, população, cidadãos e os nossos políticos, os nossos poderes, nos darmos as mãos para sairmos desta situação com uma palavra que está acima de tudo, claro, além da saúde, a dignidade. Talvez seja este o grande momento, o grande diferencial para que a gente atinja esse objetivo. Eu agradeço ao senhor Paulinho dos Condutores do PL, presidente da Câmara de Jacareí, pela entrevista e pela presença aqui em nossos estúdios hoje. Muito obrigado, senhor.